Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do Instituto Parresia. Eu sou Joyce Gonçalves e estarei hoje aqui com você, fazendo essa partilha, essa conversa sobre o celibato no sacerdócio. Você que está entrando ao vivo, seja muito bem-vindo. Nós vamos aguardar você entrando para a gente poder começar com o Pádio Franco, certo? Seja bem-vindo a Lucilene, Tiago e aqueles que vão chegando também. É uma alegria para nós de Parresia estarmos com vocês nesse momento para poder partir a riqueza da igreja. Talvez você já tenha acompanhado, acredito que você já acompanhou aí no nosso feed, que nós estamos todo esse mês falando sobre a teologia do corpo. Nós tivemos um vídeo com a nossa irmã Adriana apresentando o conteúdo do mês e durante todo este mês nós vamos falar sobre vários aspectos da teologia do corpo. Na postagem de hoje, vocês viram, a teologia do corpo é um compêndio de vários catequeses do Papa João Paulo II sobre o sentido do corpo humano, sobre o sentido da esponsalidade. Nós vamos aprofundar diversos aspectos ao longo desse mês. Tanto aqui no nosso Instagram, como também na nossa própria página no www.conchalon.org.br E também tem uma surpresa aí para você que vocês já estão vendo, né? Sendo anunciado o nosso curso também na nossa plataforma própria de cursos online sobre teologia do corpo, né? Esse é um curso... Olha, alguém aqui está me dizendo que meu áudio está baixo. Vou falar um pouco mais alto. Então, eu ligo aqui o microfone. Se melhorou, André, fala para mim. Melhorou o áudio, André? Vai me dar o feedback se está melhor o meu áudio. Muito obrigada pelo feedback. Também agradeço aí, Henrique, que está entrando. A Rosemary. Oi, Rosi! A Ângela. Sejam bem-vindos a esse momento. Obrigada, André. Melhorou. Que bom. Bom. Nessa nossa primeira live do mês, então, conversando com o Padre Franco Michel, nós vamos falar sobre qual o sentido do celibato dentro do sacerdócio, né? Recentemente, isso é um tema muito propagado e nós estamos aqui para ouvir também a luz do Magistério da Igreja e, sobretudo, com essa riqueza que é a partilha de um sacerdote. Neste domingo passado, nós celebramos o dia do Padre, né? Como igreja. No dia 4, o dia de São Curadás, então, o dia mesmo dos sacerdotes. E hoje nós estaríamos de frente com o Padre, né? De frente com o sacerdote, partilhando sobre uma grande riqueza, né? Paulo VI, né? Ao escrever a sua carta sobre o celibato sacerdotal, ele diz que o celibato é uma pedra brilhante, né? Uma pedra preciosa, brilhante. Então, nós estamos falando de algo que é muito rico. Nós não estamos falando de um tema polêmico. Nós não estamos falando de um tema em voga na atualidade. Nós estamos falando de uma grande riqueza da igreja. Ao falar do celibato sacerdotal, nós estamos falando de uma pérola preciosa. Então, é sobre essa pérola preciosa que nós encontraríamos o Padre Franco. Quero agradecer a vocês que já estão entrando, o Marcelo, a Mayara, a Carla, a Mayara. Sejam muito bem-vindos. E o Padre Franco está entrando. Vamos já convidá-lo, né? Vamos receber o Padre Franco na live de hoje. Olá, que alegria estar com vocês. Olá, que alegria. Tudo bem, graças a Deus. Que bom estar com vocês, falando sobre esse assunto tão precioso. E que nós estamos celebrando tanto também a dimensão do sacerdócio por causa da proximidade com a data da celebração de São João Maria Vianney, dia 4, né? Ontem, não foi? Ontem. Recebi tantas mensagens, tantas palavras de gratidão e de confirmação. Então, muito obrigado a todos vocês que rezaram por mim. Você também viu, Joyce, que rezou por mim no dia de ontem. Então, muito obrigado. Obrigado porque o meu sacerdócio, ele é possível também graças à intercessão de vocês, né? A intercessão dos irmãos que constroem comigo o Padre Franco. O Padre Franco não é uma coisa sozinha que existe de si por si mesmo. Mas o Padre Franco é alguém que vai ser construído também graças a vocês, a vida de vocês na minha vida, que enriquece, que me fortalece. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos, Padre, nessa semana tão especial estar com você, né? Tão especial falar com o Padre nessa semana, né? Acredito que muito de nós estamos distantes dos sacerdotes que nós amamos por causa da pandemia, né? Não podemos ter o contato com eles, né? Então, uma grande riqueza estar com você essa semana. Queria também um pouco apresentar a gente, me apresentar, te apresentar um pouco também, né? Talvez você segue o Instituto Parresia, mas não conhece muito da Comunidade Católica Shalom. Nós da Comunidade Católica Shalom, nós somos leigos consagrados e temos os três estados de vida dentro da comunidade. Por isso, também nós temos sacerdotes, como o Padre Franco. Ele é um membro consagrado da Comunidade de Vida. Eu também sou membro consagrado da Comunidade de Vida, também com votos no celibato, no meu caso, mas dentro da comunidade nós também temos famílias, né? Então, esse é um pouco da riqueza também dentro do carisma dos estados de vida. O Padre Franco mora aqui em Fortaleza, né? Coordenador apostólico, né? Ele coordena toda a atividade de evangelização dentro da nossa missão de Fortaleza. E eu moro aqui pertinho dele, na missão de Aquiraz, o governo da comunidade, de onde a gente transmite e difunde todo o conteúdo do Instituto Parresia pra você. Agora que eu já falei bastante, né? O pessoal já tá aí junto com a gente. Nós vamos, então, dar início a essa partilha inicial do Padre Franco. Aí eu queria que você já escutasse nesse intuito, assim, de o que mais eu quero ouvir do coração de um padre que é celibatário, né? O que eu quero ouvir de um coração celibatário, né? Esse mundo, talvez você está aí com algumas questões a resolver dentro de você, questões, questionamentos que surgem principalmente quando nós estamos isolados, quando nós estamos mais em casa. Então, vai se contando, o que eu quero ouvir de um coração sacerdotal, celibatário, né? E aí você vai elaborando a sua pergunta ao longo da exposição do Padre Franco. Então, queremos te ouvir um pouco, Padre. Vamos lá. Vou fazer uma introdução breve, como é própria das lives aqui do Instituto Parresia. E depois a gente abre pra conversar, partilhar. Nós vamos tentar fazer essa live em forma de conversa. Afinal de contas, nós estamos falando de um assunto muito profundo, muito denso, que poderia nos dar dias e dias de estudo, que é o celibato no sacerdócio, partindo um pouquinho, partindo, né? Nos baseando na teologia do corpo de São João Paulo II. Então, eu queria fazer o percurso um pouquinho que ele faz. No quarto ciclo de Catequeses sobre a teologia do corpo, o Papa João Paulo II, ele começa a refletir sobre a dimensão da virgindade, do celibato. É muito interessante porque seria interessante que nós compreendêssemos tudo o que ele falou até aqui, né? Ele fala aqui no meio do caminho já sobre a virgindade. Ele começa falando sobre o homem e vários outros assuntos, né? A vocação esponsal do homem e tudo mais, a dimensão do corpo. E aí ele começa a falar desse aspecto, que é um aspecto tão importante, né? E tão interessante. A virgindade, o celibato. E depois do celibato, ele vai falar também sobre o matrimônio e de como esses estados de vida se complementam na dimensão da teologia do corpo. Mas vamos fazer aqui o caminho de São João Paulo II. São João Paulo II, tentem me acompanhar no caminho. Qualquer coisa, se quiser, intervindo e falando e perguntando também, não me incomodo, não. Então, São João Paulo II diz o seguinte. Para a gente começar a falar sobre a virgindade, seria importante nós lembrarmos de duas coisas que nós falamos já antes de começar. Nós falamos em relação ao princípio e nós falamos em relação à ressurreição dos corpos. São João Paulo II, em relação aos princípios, ele fala, ele citando a passagem com Jesus, com os fariseus, perguntam se poderia ou não, por que foi permitido dar uma carta de divórcio. Pergunta sobre o divórcio e diz que não pode. E por que não foi permitido? Aí Jesus diz, no princípio não era assim. Então é importante lembrar dessa concepção. No princípio não era assim. E aí João Paulo II desenvolve várias catequestes sobre no princípio não era assim. E também a ressurreição. Perguntam então para ele, os saduceus perguntam para Jesus sobre como é que ia ser depois da ressurreição. Porque se a mulher se casou com um irmão, e aí casou com outro irmão sem deixar filho, casou com outro irmão sem deixar filho, e aí com sete ela morou, ela casou-se e não deixou filhos, de quem ela vai ser esposa na ressurreição? E Jesus fala que na ressurreição da carne, os homens não tomarão mulheres e eles serão como anjos. Ele diz, então é importante que a gente parta logo da compreensão dessas duas coisas que eu falei até então. O Papa começa assim. Mas o que é interessante perceber disso que ele vai falando? Ele diz aqui uma coisa que eu acho que é a chave para aquilo que nós vamos conversar nesse dia. Ele diz, Ora, o Senhor fala do princípio e da ressurreição positivamente em relação ao matrimônio. É positivo o que ele fala em relação ao matrimônio. Então, ele diz, por exemplo, que o homem não pode repudiar a sua mulher porque no princípio não era assim. Deus criou o homem e a mulher e eles deveriam ser uma só carne. Então, o Senhor valoriza profundamente a dimensão matrimonial. E aí João Paulo II, então, e aí depois fala sobre a outra vida, a vida da ressurreição. Então, o Senhor João Paulo II diz o seguinte. Ora, quanto ao chamado à continência, ou seja, ao celibato pelo reino dos céus, quando isso encontra um eco na alma humana, nas condições de temporalidade, isto é, nas condições em que as pessoas normalmente tomam mulher e tomam marido, não é difícil perceber nisto uma particular sensibilidade do espírito humano que já nas condições temporais, de temporalidade, parecem querer antecipar o que o homem se tornará na ressurreição futura. Então, ele já começa a primeira parte do celibato tentando dizer assim. Ora, se nesse tempo onde é normal que todos se casem, tomem mulher e tomem marido, existir no coração dos homens uma inclinação para alguma coisa que não é o temporal, mas ele é capaz de renunciar ao temporal para escolher alguma coisa muito diferente que está em cima, ele diz, aí já se apresenta a grandeza do espírito humano e a sensibilidade do espírito humano que deseja nas condições temporais, prefere renunciar algumas realidades nas dimensões temporais para escolher alguma coisa que só está prometida para a vida futura, que é o que Jesus fala aos Sá dos Seus. Eu acho que aí nós estamos... está na raiz de qual é a compreensão do celibato. Então, eu estou primeiro falando sobre o celibato em São João Paulo II e depois eu vou falar sobre o celibato no sacerdócio, dar algumas pinceladas, até porque São João Paulo II não fala diretamente das duas coisas. Então, partindo desse pressuposto, ou seja, das condições temporais e do homem que escolhe alguma coisa fora da temporalidade, São João Paulo II, ele dá um passo para trás e diz, mas não é só em relação à vida futura que Jesus fala. Jesus fala do celibato também. falando da vida presente. E aí eu queria ler com vocês uma passagem de Mateus 19, 8 a 10, na qual Jesus clareia um pouquinho essa dimensão do celibato. Diz assim, escutem aí comigo, é importante ler a palavra para poder ir baseando o nosso discurso em cima de alguma coisa consistente, né? Senão fica muito... E como Parresia é um instituto de educação acadêmica, né? Então a gente não pode ficar lá e falar só o que a gente acha, não. Tem que falar baseado na palavra de Deus e nos ensinamentos da Igreja Católica, né? É isso que a gente se propõe também a fazer no Parresia. Jesus, então, respondeu-lhes, é por causa da dureza dos vossos corações que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. É o discurso ainda que nós estávamos falando antes. Mas no começo não foi assim. O princípio. Então, São João Paulo II comenta o princípio. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto em caso de matrimônio falso, né? A tradução é o pornéia, que tem uma tradução riquíssima, e só fazendo curso sobre matrimônio no Parresia, que vocês vão entender, e desposa outra mulher, comete adultério. E aquele que desposa a mulher rejeitada, comete também adultério. Então, seus discípulos dizem, e aqui nós entramos no que nós queremos falar agora. Se tal é a condição do homem em respeito à mulher, é melhor não se casar. Jesus fala do que é o sacramento do matrimônio, da grandeza do sacramento do matrimônio, da seriedade e da beleza que ele é. Jesus eleva o matrimônio, e os discípulos dizem, então, se é assim, é melhor não se casar. Então, Jesus responde, Nem todos são capazes de compreender o sentido dessas palavras, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que o são desde o ventre da mãe. Há eunucos que se tornam tais por causa das mãos dos homens. E há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor a Deus e amor ao seu reino. Quem puder compreender, compreenda. Jesus aqui faz uma explicação do celibato, sem falar ainda da vida futura, como ele tinha explicado aos saduceus. Jesus fala do celibato aqui, em relação à vida presente. Em relação a uma coisa muito concreta. Jesus, São João Paulo II clareia, né? Jesus não responde dizendo se eles devem casar ou não. Jesus não coloca o matrimônio em oposição ao celibato. Por exemplo, se está a condição do homem, é melhor não se casar. Jesus diz, é melhor vocês não se casarem, porque o celibato é melhor do que o matrimônio. É melhor que vocês não se casem, porque é a coisa mais digna, é o celibato. É a coisa... Não. Não é isso que Jesus diz. Não é isso. Jesus diz, respondendo a eles, há eunucos que nasceram eunucos, há eunucos que foram feitos pelos homens eunucos, e eunucos que escolheram livremente se tornarem eunucos por causa do reino. Se expressa claramente já aqui uma escolha e a outra coisa. Quem puder compreender, compreenda. O que que se manifesta? Uma escolha, a parte humana. Quem puder compreender, compreenda. O que que tu entende por isso, Joyce? Quem puder compreender, compreenda. Não é humano. Não é humano. Que é uma graça, a compreensão, não é padre? Exatamente. Aqui, Jesus esclareia que o celibato tem uma dimensão humana, ou seja, eu escolhi por causa do reino, mas só é possível compreender a quem foi dada a graça de compreender. Nem todos, ele começa dizendo, nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra. O André está dizendo que é uma eleição, não é padre? Uma eleição. É uma eleição. A eleição que comporta uma escolha pessoal e a eleição que comporta uma graça divina. A eleição é justamente isso, né? Essas duas coisas. Então, Jesus não responde dizendo que vale a pena casar ou não vale. Jesus não coloca o celibato em oposição ao matrimônio. Mas Jesus apela a um segundo princípio. O primeiro princípio é aquele que já foi falado. No princípio não era assim. O homem se torna com a sua mulher uma só carne. E é assim. Mas Jesus coloca um segundo princípio. E o segundo princípio que ele coloca só é compreensível aos que são chamados. É algo realmente novo que Jesus traz aqui para os seus discípulos. É tão difícil que Jesus coloca várias vezes. quem puder compreender, compreenda. Nem todos vão compreender. Isso que eu estou falando para vocês agora não é fácil de compreensão. Jesus tem clareza que para os discípulos vai ser difícil compreender isso. Por quê? Porque isso faz parte da novidade que Jesus trouxe. Qual era o sentido de bênção divina? Onde é que estava a bênção divina? Estava nos filhos. Estava em uma mulher que me desse muitos filhos. Era o que os homens bíblicos diziam. A mulher que dizia o Senhor me abençoou porque Ele me fez mãe de muitos filhos. A gente lembra do Antigo Testamento do choro de Ana que chora e chora porque o Senhor não tinha dado a ela um filho e o Senhor então dá o choro de Ana. Então, a gente já entende aqui que existe uma novidade no discurso de Jesus que é difícil de compreender. São João Paulo II diz que o celibato está ligado a um conselho. É um conselho de Jesus. Não é uma obrigação. Não é sejam celibatários porque senão vocês não vão para o céu. Não. É um conselho. É um conselho de Jesus que é dado para aqueles que conseguirem compreender. Ou seja, para aqueles que são chamados. Uma coisa interessante é nos dois casos são três casos de eunuco. Os eunucos que vai Joyce me ajuda aí. São três casos de eunucos. Vai. Os eunucos que foram feitos assim pelos homens. Os eunucos que foram feitos assim pela natureza. Que nasceram eunucos. É. Os que nasceram eunucos que foram feitos pelos homens e os que escolheram. Nesses dois primeiros casos de eunucos nós não vemos a liberdade do eunuco. Nós vemos aconteceu. Ou nasceram tais ou alguém os fez. Só no terceiro caso que exige esse componente. O componente da liberdade. A liberdade que expressa uma escolha uma escolha àqueles que se fizeram eunuco. Então, eles se fizeram. Eles quiseram se tornar. Não foi a natureza nem foi os homens. Expressa uma escolha livre. Isso é muito importante. Porque só escolhe livremente quem entende o que está fazendo. Afinal, não escolhe. Mas também alguma outra coisa. O pelo quê que eles escolheram ser eunucos. Por quê que eles escolheram ser eunucos, Joyce? Pelo reino dos céus. Pelo reino dos céus. O celibato se expressa numa escolha livre e por algo sobrenatural. voluntário e sobrenatural. É o que São João Paulo II coloca. E Jesus, por isso, dá um sentido todo novo à continência que não tinha uma compreensão no seu tempo. São João Paulo II, eu queria ler com vocês essa parte porque ele como que coloca Jesus conversando com os seus discípulos falando sobre a continência. Jesus, para poder explicar a continência que não era concebível na visão judaica, era inconcebível. Era sinal de desgraça, era sinal de maldição. Não era sinal de benção. Não era sinal de benção. Mas Jesus introduz essa coisa quase dolorosa para os discípulos dentro da perspectiva do reino. E ele tem que ser voluntário e tem que ser sobrenatural. E ele diz assim, com tal referência, Jesus toca, em certo sentido, todos esses fundamentos. era como se ele quisesse dizer, sei que tudo que agora eu vos direi despertará grande dificuldade na vossa consciência, no vosso modo de entender o significado do vosso corpo. Falar-vos-ei de fato da continência e isto sem dúvida será associado a vós com um estado de deficiência física, seja inata, seja adquirida por causa humana. Eu, da minha parte, quero dizer-vos que a continência também pode ser voluntária e escolhida pelo homem por causa do reino de Deus. Com esse discurso, Jesus vai catequizando os seus discípulos para sair da dimensão natural e entrar numa dimensão sobrenatural. e aqui está uma parte da revelação. O celibato faz parte de uma revelação neotestamentária. Da mesma forma que a gente vê, por exemplo, qual é a novidade de Jesus no Novo Testamento? Uma das novidades mais evidentes, por exemplo. Me diz aí, Joyce. Alguma coisa que Jesus diz só no Novo Testamento que você diz assim, isso não era assim no Antigo Testamento. Em relação... Exatamente. Tem aquele mandamento bem claro, que a gente sabe que Jesus traz e que é impactante. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E amar o próximo como a ti mesmo é amar teus inimigos. Dizia na lei que era assim, olho por olho, por isso eu te digo, ame os vossos inimigos. Jesus traz uma novidade nesse aspecto. E uma outra novidade, além de outras novidades, é a novidade do celibato. Não era compreensível. Não pode ser compreensível do celibato antes... Estão te elogiando aqui, Joyce. Estão respondendo tudo bem direitinho. Maravilhoso fazer live com você, viu, Joyce? Estou amando. Porque você está conseguindo responder todas as coisas bem certinho. Tudo o jeito que eu quero. Sabe quando o pregador fala assim, ó... Porque Jesus o quê? Aí ninguém sabe, né? Ele fica querendo aquela resposta que ele queria e aí ele fica tentando... Por exemplo, gente. Por exemplo. E ninguém responde. Pois é, esse trauma eu não estou tendo aqui com você, Joyce. Graças a Deus. Espero que continue assim. É só o Espírito, Madre. É só o Espírito. Eu não posso. Então, Jesus traz esse novo no celibato que é incompreensível, incompreensível na visão na visão até então, né? Judaica, na compreensão do... Agora me perdi, né? Na compreensão do Antigo Testamento. Então é uma novidade, né? Uma novidade que Jesus traz no Novo Testamento. Então, resumindo a história, Jesus dá um sentido todo novo à continência. Jesus traz todo um sentido. E qual é o sentido da continência? Por um lado, a escolha é... O melhor, qual é o sentido todo da continência? O motivo dela que fica bem evidente no Evangelho. O celibato, a continência, pelo reino dos céus. E logo nós compreendemos que é uma coisa que não está só na Terra. Não está só no... Ah, é por isso, por isso, por isso. É porque eu gosto e eu não gosto. Não. É uma coisa que está para além. Eu não posso compreender, por exemplo, o celibato simplesmente como uma opção para poder eu ficar mais perfeito. O celibato para poder eu ficar mais... não sei como. Para eu não retrair as minhas emoções, para eu não ter relação sexual e não ficar impuro. Não tem nada a ver com isso. O celibato cristão é iluminado pelo motivo da escolha. Pelo reino dos céus. E se é livre, é amoroso. É amoroso pelo reino dos céus. Isso é o celibato cristão. Teria muita coisa para falar sobre o celibato cristão, mas pode falar. Padre, eu acho que aí nessa frase você já respondeu a pergunta aqui do Patrick, que ele pergunta qual seria a diferença entre o eunuco que Jesus apresenta e os que já existiam nas religiões pagãs. Os eunuco das religiões pagãs eram, inclusive, castrados, né? Às vezes, outros eram... Mas para quê? Não, porque isso aí é impuro, porque o matrimônio é impuro, porque a relação sexual é uma coisa que deixa o homem pecaminoso. Nada a ver. Nada a ver. Jesus eleva. Sabe? As coisas humanas, elas não são... Na visão cristã, as coisas humanas não são pecaminosas. A relação conjugal na visão cristã não é o pecado que eu não posso realizar. Não. Ela é tão linda e tão bela que Deus ordena e a fé, a religião, a nossa religião católica, cristã, ela ordena para que isso esteja tudo endereçado dentro de um sacramento. Essas duas pessoas vão se unir corporalmente uma a outra, vão se tornar uma só carne. Então não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser dentro de uma preparação. Aquela união ela é fecunda e gera vida. Então, para entender isso aqui é muito interessante, é importante entender isso para entender que não é por um desprezo. Matrimônio, João Paulo II fala muitas vezes na teologia do corpo. A gente nunca pode compreender o celibato e nem a dignidade do celibato e a beleza do celibato em detrimento do matrimônio. Tipo, ah, porque o celibato é melhor do que o matrimônio. Joga fora o matrimônio. E nem o matrimônio é melhor do que o celibato. Joga fora o matrimônio e fica com o celibato. Não é isso. É um chamado sobrenatural como também o é o matrimônio e aqui está uma renúncia livre e feliz a partir de um dom divino e a partir de uma escolha pessoal a esse dom é pelo reino dos céus. É sobrenatural. E a partir disso eu queria falar um pouquinho e aqui é mais eu do que São João Paulo II em relação ao celibato no sacerdócio. Para nós na comunidade Shalom o sacerdócio ele nasce dentre os celibatários. Dizem os nossos estatutos que dentre os celibatários Deus chama alguns ao sacerdócio. Então o sacerdócio na vocação Shalom ele nasce já de uma escolha celibatária. E é bonito pensar nisso. É bonito pensar nisso porque Deus escolhe alguns a uma fecundidade unida unida uma fecundidade esponsal unida a dimensão da eucarística que é uma dimensão corporal enfim é muito profundo vou falar aqui agora não vou falar aqui do que está escrito aqui porque senão eu me perco faço três horas falando e não falo o que eu quero falar. A fecundidade espiritual a fecundidade espiritual o que eu percebo é que o celibato coloca o sacerdote numa perspectiva totalmente nova e na lógica nova ou seja no significado novo e esponsal do seu próprio corpo da benção da benção divina que não significa somente a fecundidade biológica e também a gente contempla eu contemplo como sacerdote uma fecundidade biológica que não parte de mim necessariamente da minha dimensão física mas eu percebo eu sou testemunho de quando a gente vai celebrar os sacramentos um batizado um matrimônio e a gente abençoa aquela fecundidade aquela fecundidade biológica também mas além da fecundidade biológica o sacerdote através do celibato ele percebe que a fecundidade da sua vida excede uma dimensão biológica e corporal excede uma dimensão natural a fecundidade do padre não está ligada somente a fecundidade biológica que ele abençoa que ele reza que ele batiza que ele dá a benção mas ela se manifesta em uma fecundidade espiritual o celibato me lembra constantemente que a minha vocação ela não é só para a terra a minha vocação é sobretudo para gerar filhos no céu e a impressão que eu tenho muitas vezes e o celibato me ajuda a entender isso às vezes dez horas da noite uma pessoa passa aqui em casa ou me liga padre eu preciso que o senhor dê uma unção dos enfermos na minha mãe que está na UTI eu acho que é o último dia de vida dela eu digo não pode ser amanhã padre eu acho que só tem hoje e eu vou e aí eu na oferta da minha vida no dom que Deus me deu eu dou a unção dos enfermos e aquela pessoa está preparada para ir para o céu no dia seguinte o filho manda uma mensagem diz padre minha mãe partiu para o céu e eu tenho certeza que ela foi para o céu essa fecundidade espiritual esse nascimento desses filhos para o céu o celibato me faz perceber muito muito na ausência da família biológica eu me abro para essa família espiritual que Deus me deu a nova família e é o segundo ponto que eu coloquei aqui a nova família os pais mães e filhos que são gerados a partir da oferta celibatária quem deixa pai, mãe, filho por amor a mim ao seu reino vai ganhar cem vezes mais nesta terra o celibato me coloca muito nessa perspectiva e eu percebo o celibato me coloca na percepção constante de que os meus vínculos não são simplesmente biológicos os vínculos biológicos são mais fracos do que os vínculos espirituais eles são importantes mas os vínculos mais fortes são os vínculos espirituais os vínculos que selam com aquela pessoa uma relação de familiaridade com aquelas pessoas a quem eu sirvo a quem eu dou minha vida tão forte ou mais forte até do que os vínculos biológicos corporais o padre como celibatário ele se abre a construir essa nova família por isso que ele é padre a tradução de padre no italiano por exemplo no espanhol é pai né é e muitas traduções muitas vezes a palavra padre é pai mesmo né no inglês por exemplo a pessoa chama de pai pai fulano né até que uma vez chegou aqui uma jovem francesa e aí ela foi falar com os padres e ela disse pai não sei quem pai João pai não meu filho é melhor você chamar mesmo de padre porque senão depois não se entende né é porque poderia ser pai franco poderia ser simbolizando o que simbolizando a adesão que eu fiz a nova família que tem laços espirituais e que não serão rompidos nem mesmo pela pela morte nem a morte separará esses laços espirituais que o celibato gera né terceiro ponto que eu botei o estilo de vida de Cristo e a dedicação ao reino o celibato também no sacerdócio ele é a forma do estilo de Cristo foi a a forma que Cristo escolheu pra viver nessa terra foi como o celibatário e o padre como aquele que exerce a sua missão in persona Christis na pessoa de Cristo ele também realiza essa no celibato ele ele se assemelha ao estilo de vida na terra de Cristo estilo de vida de Cristo na terra é ah no céu vai ser igual ok mas o padre escolhe o estilo de vida de Cristo na terra Cristo na terra quis ser um celibatário e por que que ele foi celibatário na terra por que padre por que Cristo qual era a motivação de Cristo do celibato dele o reino o reino o reino o reino o reino o reino Jesus estava aqui para implantar o reino Jesus claramente expressa o reino de Deus que é que vem o seu reino o senhor o que Jesus nos ensina é pedir o reino é viver para o reino é implantar o reino é assim que as parábolas que ele explica explicando o reino e dizem os padres da igreja que nele estava o próprio reino ele é a alto basileia o reino que se cumpre nele mesmo nele se cumpre o reino Jesus escolhe o celibato nascer a terra por causa do reino que é a vontade do pai isso também é o sentido do celibato é um dos sentidos mais claros e evidentes do celibato sacerdotal o reino a dedicação total exclusiva ao reino acabei o meu discurso por isso que eu lhe cortei para você poder falar então padre aqui nesse ponto é muito caro eu errei a resposta porque eu não sabia que era esse que você queria realmente a igreja nos ensina que o reino de Deus é o próprio Cristo e Cristo sendo o reino o padre ele age em pessoa na Cristo correta? sim corretíssima sim a pessoa de Cristo então se Cristo é o reino age como se age no reino a vida do padre a vida do padre é a implantação do reino de Deus e ele não pode achar que a implantação do reino é algo fora dele a implantação do reino é aqui cadê o lado esquerdo é aqui é no coração o padre a frase a vida do padre é a implantação do reino de Deus eu acho que ela vem respondendo algumas questões assim que é pragmáticas do tempo de hoje né que talvez muitas das questões que a gente levanta elas surgem dessa nossa cultura pragmatista utilitária né do que seria mais útil né se seria mais útil em alguns lugares o padre casar porque afinal não tem nenhum padre lá então os casados poderiam ser padres isso não seria mais útil é se não seria realmente mais útil ele ser celibatário mesmo porque afinal ele está mais disponível né não tem ninguém para cuidar né e realmente essa sua frase acho que é emblemática disso não é pela utilidade né me recordo também de uma passagem cara a nós a passagem de Maria quando ela rompe o frasco né a pecadora rompe o frasco aos pés de Jesus assim desperdício né o celibato ele não é em vista da utilidade né como você vai colocar muito claramente né em vista dessa implantação do reino Terezinha do menino Jesus qual é a tentação do demônio para ela não percas o teu perfume e a tua vida mas utilmente procura empregar torna útil Terezinha tá fazendo nesse convento velho aí tu vai morrer aí torna útil a tua vida torna útil o que tu tens pra amar-te Jesus que perda fecunda todos os meus perfumes eu perco porque existe uma fecundidade que não está nessa terra e é isso que o celibato exprime e o celibato unido ao sacerdócio aí ele aí se torna ainda mais né mais mais alto ainda né porque o padre em vista do reino do reino nesta terra meu padre tá descarregando deixa eu botar aqui senão já que cai aqui a nossa conexão peraí o padre por causa vai vai fala não fale fala é bom que você fala enquanto eu carrego eu tô conectando né acho que nesse sentido o padre esclarece muito porque muitas vezes na nossa sociedade o sacerdócio vai nos aparentando quase que como uma profissão uma escolha profissional e aí dentro de uma escolha profissional ou dentro de uma escolha até mesmo assim de serviço né eu vou escolher como eu vou servir como se fosse uma escolha voluntária né mas uma outra marca né da nossa sociedade voluntarismo né então voluntário sim aí o que é mais útil cabe né mas eu acho que a sua explanação foi foi nos lançando pra muito além disso assim né não é uma profissão se é mais prático se é mais usual se é mais útil com certeza é é é uma fecundidade que não se pode não se pode medir só nessa terra né e essa tensão pelo menos eu sinto no meu sacerdócio que essa tensão que o celibato coloca em mim o celibato coloca em mim uma tensão de não achar que a fecundidade é simplesmente terrena é por isso que o celibato é um sinal escatológico ele é um sinal o que é escatológico o que é escatologia escatologia tem a ver com o estudo do fim né o estudo de como será no fim ou seja a vida a vida é eterna né é um sinal escatológico por quê ah porque lá no céu nós seremos todos celibatados não teremos mulher jesujadíssima sim também mas não só ele é um sinal escatológico por quê porque o perfume que eu derramo aqui o perfume que é colocado aqui ele perfuma lá talvez eu não sinta o cheiro do perfume aqui talvez algumas coisas fossem até mais é ah daria mais certo funcionaria melhor sabe ora é justo que é justo que Judas e olha quem é que diz né esse perfume derramado é um desperdício é justo que ele faça a reflexão dele a reflexão era que aquele aquele perfume derramado valia 30 moedas de prata Jesus foi entregue por 3 moedas de prata né é o melhor 30 aquele perfume valia 300 moedas de prata Jesus foi entregue por 30 moedas de prata aquele perfume valia muito valia muito aquele perfume qual era o sentido daquele perfume ser derramado aos pés de Jesus aqui nessa terra nenhum só vai compreender quem aqueles a quem Deus quiser dar a graça de compreender isso é o celibato né é um chamado sobrenatural é algo que só podemos compreender se nós entendermos que existe uma vida eterna o celibatário ele está gritando para o mundo e como é bom né um celibatário um padre sendo celibatário gritar para o mundo através do corpo de Cristo que ele dá provar para os homens que aquele corpo não é simplesmente um pão e provar que esse corpo ele não é vocacionado só a isso aqui que vai passar não é só um alimento aquele 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 pão que é dado aquele vinho que é dado não é só um pão e não é só um vinho é um sangue e é um corpo que não estão na ordem desta natureza estão na ordem sobrenatural e aqui está né e aqui está por isso que na nossa vocação a gente aprendeu a partir do celibato o sacerdócio né o nasce em mim primeiramente vocacionalmente o chamado a entender o chamado a testemunhar na minha própria carne teologia do corpo no meu próprio corpo a testemunhar que a minha fecundidade não é somente para esta terra não é só biológica é a testemunhar com a vida né que também se expressa obviamente no matrimônio mas aqui é uma nós estamos falando de uma outra dimensão e e que e através do sacerdócio o padre fazer essa oferta no seu próprio corpo e ali existe uma união esponsal também na Eucaristia eu me sinto me unindo a Deus é uma união mesmo né a união nessa hora quando o padre está celebrando e ele fala as palavras de Cristo e ele diz é tomai todos e comei este é o meu corpo que será entregue ele fala em persona Cristo existe uma união união espiritual total o meu corpo agora é unido ao dele que se manifesta nas minhas mãos né o meu corpo é unido ao dele a minha boca se torna a boca dele os meus olhos os olhos dele o meu ouvido o ouvido dele minhas mãos a mão dele então é isso aqui é assim como eu vejo é assim como eu entendo o celibato o celibato dentro do sacerdócio especialmente pra nós como comunidade xalom e pra todo mundo claro padre você falando né dessa unidade né dessa união esponsal que se realiza né nos sacerdotes me recordei de um trecho que eu havia separado pra ler aqui eu ia ler no início mas vou ler agora né de um padre da igreja né São Gregório de Nazianzema queria dar boas-vindas pro Franciel que entrou agora boa noite Franciel seja bem-vindo aí especialmente Franciel que tá entrando agora São Gregório diz eu compartilho tudo com Cristo o Espírito e o corpo os cravos e a ressurreição nele está minha alegria também se quer me impor alguma dor porque asfiva ser purificado como ouro no fogo padre Franco eu queria aproveitar essa deixa de São Gregório do Nazianzeno porque acho que na sua partida fica muito claro esse sentido né cristológico e escatológico do celibato no sacerdócio né caso você está assistindo a live também agora ou depois quiser aprofundar essas três dimensões do sentido cristológico escatológico e eclesiástico do sacerdócio você pode acessar a carta do Papa Paulo VI sobre o celibato do sacerdote só colocar no Google você acha bem fácil Paulo VI celibato do sacerdote ele também aprofunda isso que o padre Franco trouxe pra gente mas aí eu queria falar dessa parte padre quando né essa união com o Senhor nos pede para ser purificado como ouro no fogo porque muitas vezes o questionamento do celibato né justamente assim o sofrimento que ele impõe as renúncias que ele impõe né então se diz mas é duro demais é pesado nem todos conseguem é talvez a pessoa quer mas não deu conta ou então um sofrimento que é muito próprio que também preparando essa live né eu estava acompanhando algumas pesquisas e um psicólogo não me lembro agora a referência peço perdão a vocês ele dizendo que acompanhava alguns padres e a principal dor dos padres principal sofrimento era a solidão né e se o argumento que eles utilizavam então né é sobre a dor do celibato então eu queria então eu queria pra gente ir rumando essa parte mais concreta dessa vivência celibatária no sacerdote falar um pouco dessas dores que são próprias da união ao Cristo né que é crucificado ressuscitado mas crucificado né existe uma dimensão profética da vida cristã não só do sacerdócio sacerdote mas de qualquer cristão que é chamado a ser que é que recebe no batismo munos sacerdotal profético e real nós somos profetas sacerdotes e reis e existe uma dimensão profética que implica implica dores sabe esses dias nós vemos na liturgia os profetas que anunciam a palavra de Deus às vezes anunciam coisas boas e é ótimo anunciar o que vai ser bom e algumas vezes anunciam a dor anunciam e às vezes comprometem a sua carne por causa da profecia o que eu percebo no sacerdócio unido ao celibato especialmente existe uma dimensão profética existe uma escolha por algo que está na outra não se explica aqui e por isso eu acho que faz parte faz parte do amor do amor sincero a purificação faz parte do amor verdadeiro o nardo o nardo que foi derramado né o alabastro cheio de nardo ele valia mesmo 300 moedas ou não valia ou não vale 300 moedas o que você acha vale 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 é muito 300 moedas é muito não é achei que era uma pegadinha não eu quero dizer isso mesmo 300 moedas é muito é muito mas 30 30 foram suficientes para ajudar a entregar a Jesus então 300 moedas é muita coisa padre é muita coisa não é desvalorizando o valor e a importância de outras coisas que nós estamos falando nós não estamos falando de uma para mim não importa nada ter uma esposa ou não ter esposa claro que importa para mim não é nada ter filho ou não ter filho claro que importa sempre quis ser pai e ter muitos filhos não é a gente não está falando de uma coisa angelical nós estamos falando de uma profecia que se encarna na minha vida e quando ela se encarna na minha vida ela é dolorosa da mesma forma que o derramar o perfume é doloroso ela vai ficar sem o perfume um perfume que vale 300 moedas bora colocar que 300 moedas sejam 30 mil reais eu vou derramar um pote deste tamanho de perfume que vale 30 mil reais ah mas não é nada é nada não é sim alguma coisa é sim quantos meses de trabalho eu trabalhei para ter aquele perfume então não é desvalorizando o dom ou a importância que nós vamos chegar é o contrário é valorizando e reconhecendo que a escolha que nós vamos fazendo comporta sacrifícios comporta renúncias por isso que ninguém se outorgue diz diz São Paulo que ninguém se outorgue um dom que não foi dado falando sobre o sacerdócio por isso que às vezes essa discussão ah se mulher pode se padre se padre casado ninguém se outorgue o dom que não lhe foi dado que ninguém dê a si uma coisa que não lhe foi dada que ninguém ponha sobre si alguma coisa se o senhor não te chamou é um chamado que comporta muitas renúncias muitos sacrifícios muitas ofertas o celibato e o sacerdócio quem tem ouvidos para ouvir ouça são alguns que podem compreender não são todos então não nos obriguemos a compreender tudo ou não nos obriguemos a assumir isso como um fardo que eu tenho que carregar porque eu tenho que carregar nós estamos falando de um dom divino que nos foi dado e que se torna suave e leve por causa da graça e do chamado e se torna suave e leve não porque se torna todo docinho não é isso isso não é isso não é a vida cristã a vida cristã é cheia de renúncias e de oferta e aí nós vamos purificando o amor Joyce a gente purifica o amor no matrimônio quando a esposa ou o esposo se tornam insuportáveis do meu lado eu tenho que agora aguente é uma só carne agora aguente quando os filhos nascem e o cansaço só que da mesma forma sempre comparando por exemplo com a mãe com a mulher que dá o parto dá a luz o sofrimento da mulher que dá o parto não se compara com a alegria do filho o sofrimento o sofrimento do padre da renúncia do padre não se compara com a alegria que o padre recebe nesta vida mas sobretudo na outra vida eu não quero receber minha coroa aqui não quero não quero não é o meu desejo e o celibato me joga pra lá o celibato diz você não é só um funcionário o celibato diz você não é só um administrador de sacramento x, y, z o celibato me diz não é pra esta terra padre Franco padre Franco é massa né é ótimo mas não é pra esta terra aí na hora que dói padre Franco tá percebendo como dói pois é é porque não é pra esta terra aguenta porque não é pra esta terra é pra outra é pra vida eterna e aí nós vamos complementando entre alegrias e dores que o celibatário experimenta e algumas vezes ele experimenta da solidão da solidão por quê? porque foi a opção que ele fez como como qualquer pessoa que realmente como como um casado que pode experimentar da infidelidade do esposo da esposa da da das coisas sei lá meu Deus é a vida humana é a vida humana mas termino respondendo pra não precisar pra não dar uma pregação de novo de mais de duas horas eu finalizo dizendo isso né dessa parte que você perguntou uma coisa que me completa profundamente é joia e sessão é a é a presença dos outros estados de vida ao meu redor Deus Jesus me prometeu que aquele que deixasse ele daria foi isso que eu falei pro meu pai quando eu saí de casa eu disse pai Jesus prometeu que quem deixa pai mãe e filho por amor a mim ganhará 100 vezes mais eu me lembro falando pra ele ele me dizendo que eu tava ficando louco e eu saindo de casa e hoje eu sei que eu deixei e ele promete que vai me dar então os outros estados de vida eles complementam a minha escolha celibatária e sacerdotal os outros estados de vida né as famílias que se aproximam as crianças né os jovens os outros celibatários os jovens que estão namorando né e essas coisas vão complementando essa solidão que algumas vezes é necessária e algumas vezes não quando ela for necessária eis-me aqui senhor pra viver a solidão que é própria do meu chamado de alguma dimensão e mas às vezes não e às vezes é justamente nessa sentido de família né que eu vou encontrando a minha alegria às vezes eu vou dar uma unção dos enfermos a um senhor bem velhinho que a filha ou o filho vieram me pedir pra ir dar e eu vou dizendo assim rapaz uma hora dessa deve estar dormindo deve estar tão cansado de poder estar dormindo e nessas horas que eu me lembro essa é a minha nova família isso o celibato me empurra pra isso o celibato me diz é a tua nova família padre padre tu gostaria de estar preparando o teu pai no leito de morte pro céu e dando a ele unção e dizendo papai vai em paz pro céu gostaria pois faz a mesma coisa por essa pessoa porque eis aí a tua mãe o teu pai os teus irmãos a tua esposa eis aí então o coração do celibatário do padre não é um coração que não ama ninguém é o contrário é um coração largo e disponível para amar a todos né então tem tem renúncias tem mas também tem muitas alegrias tem muitas alegrias sobretudo no céu sobretudo no céu acho que ficam essas duas realidades né padre aqui uma nova família né o padre ele abraça essa nova família que você falou bastante e a realidade escatológica mas também é anotei aqui no meu caderninho pra as marcantes mas essa realidade que o perfume aqui derramado ele cheira né ele vai perfumar lá no céu né também recordando os conflitos da era atual muito essa fuga do sofrimento essa fuga de qualquer tipo de dor né e o celibato ele de antemão escandaliza aquele que tem medo de um dia estar só porque o celibatário ele de antemão escolheu estar só né então escandaliza escolheu essa solidão dessa intimidade né que na intimidade ele estará sempre só né nessa pesquisa que eu acompanhava né os padres diziam assim porque quando eu chego em casa né não tem ninguém esperando com a comida quente né não tem não tenho filhos né não tem quem ligue né e eu me recordava que quantos sofrimentos também né padre acompanha ao vivo de um casal né não é só essa parte romântica de alguém que me espera né então nós estamos tomando parte de um sofrimento da humanidade né perdendo isso agora nós eu como celibato claro você também claro claro nós mesmo nós estamos unidos na medo num chamado é junto aí né é a base do que nós estamos falando aqui é o celibato então você experimenta também disso não muito diferente do que às vezes que pode se experimentar um padre né apesar de serem chamados distintos mas é claro que existe então pode falar de nós é nós mesmo mas é que a gente tem essa grande distinção assim da paternidade né porque como nós vemos conversando o padre ele age na pessoa do próprio Cristo né então há algo no celibato de vocês que não há no meu e nem de um homem de celibatário né que é esse persona Cristo que é agir em nome dele né que é a participação do próprio reino né não é só pelo reino é no próprio reino que vocês vivem e agem né no próprio é me recordava também de um autor Henry Owen num livro dele interessante o nome né Pobres Palhaços em Roma conheço bem ele é um nome instigante né mas ele dizia do celibatário como ele citando São Tomás de Aquino primeiro né São Tomás de Aquino diz que o celibato é uma vacância para Deus aí Henry Owen vai dizer que ele que o celibatário então com licença vacância para Deus aonde ele vai ele leva um espaço sagrado né porque ele leva um espaço de Deus e acho que ainda mais vocês sacerdotes né Fábio eu tô vendo aqui que o nosso tempo tá acabando a gente conversou bastante foi muito bom foi muito bom e agradecendo a gente ter cortado obrigada Fábio por estar